Hoje, 21 de Janeiro de 2012, na Póvoa do Brasil. Cidade, bonitas praias e capital do voleibol. Vamos ver como é que são as pessoas que partem, os que servem durante o dia de hoje. Vamos então fazer grandes momentos de ilusão. Olá, eu sou o Zacaria. Olá, eu sou o Frederico Ferreira. Olá, eu sou a Verónica. Olá, eu sou o Luís. Olá, eu sou o André. Olá, eu sou o Ezequiel. Olá, eu sou o Ezequiel. A rede espada ou a rede espada ou a rede pauta? A rede espada ou a rede pauta. Eu sou o Ezequiel. Olá, eu sou o Ezequiel. Olá, eu sou o Ezequiel. All the crazy shit I did tonight Those would be the best memories I just wanna let it go for the night That would be the best therapy for me All the crazy shit I did tonight Those would be the best memories I just wanna let it go for the night That would be the best therapy for me Yeah, yeah Hey, hey Yeah, yeah Yeah, yeah Hey, hey Yeah, hey Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Sim, sim, sim Eu não sei o que você está fazendo Eu não sei o que você está fazendo Não sei o que você está fazendo